Música Por acaso o leitor sabe o que vem a ser a bom sucesso? Ou o que vem a ser a Mapa? Se não sabe, por acaso ajudaria se eu dissesse que a bom sucesso é para dentro da 17 e que a Mapa é para dentro da 4? Receio que não. Bom, gente, vamos ver quem nos situa no nosso Cantos do Sul da Terra de hoje. Muita gente de fora de Porto Alegre, quando teve acesso ao meu trabalho, às coisas que eu escrevo, teve a seguinte observação. Nossa, eu não sabia que tinha favela no sul do Brasil. Não sabia que tinha quebradas em Porto Alegre. Compreendo, a pessoa não é daqui, não conhece e compra uma ideia que é vendida para fora. Mas acontece que muitos dos leitores meus aqui de Porto Alegre também tiveram essa surpresa. E eu pensei assim, mano, como é que a pessoa mora em Porto Alegre? E pensa que Porto Alegre é o Bonfim, o Menino Deus, aquele pequeno eixo, desconsiderando tudo o que está para fora disso. Todas as comunidades do Parthenon, da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Norte, Sarandil, Maitá, é muito doido. Alegre é o Bonfim. Está aí, o escritor José Faleiro e a abandonionista Milagros Caliva. E a gente começou o programa com essa provocação geográfica. Ah, se fosse só geográfica, que barbada, não é? É muito mais do que geográfica. É provocativa, sobretudo para... Nem todo mundo que está nos assistindo é de Porto Alegre, eu conheço Porto Alegre, mas para quem é daqui, conhece a cidade, que é a maioria das pessoas. Claro que é provocativa. De vez em quando a gente tem a honra de contar com grandes supridores do que a gente quer mostrar, quer oferecer, quer entregar aqui no canto sul da Terra. José Faleiro, muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui conversando contigo. E aí, é um trechinho, não é? Um trechinho de um belo texto, bem recente teu, se eu não estou equivocado, acho que é bem recente, em que você faz essa provocação, que de alguma maneira está presente em muito do que você diz e do que você escreve sobre que cidade é essa, que Porto Alegre é esse. e você fala do teu lugar ali. Se a gente quisesse fazer uma contextualização sul da Terra, eu diria a tua pátria tica, a tua pátria pequenininha do Pinheiro. Você também não tem só essa pátria, você tem uma pátria tica na Cidade Baixa, você está falando nessas paradas e nessas quebradas aí. O que é isso aí? É curioso isso, porque a Lomba do Pinheiro... Primeiro vou falar de uma perspectiva mais particular e depois mais geral. A Lomba do Pinheiro, de fato, é um mundo à parte. Todo pinheirense tem o reflexo disso, inclusive na sua subjetividade. É muito curioso. Porque periferias temos muitas em Porto Alegre. Temos a Bom Jesus, temos a Vila Jardim, temos a Cruzeiro. Temos regiões que estão margeadas da cidade. Mas o Pinheiro tem uma coisa em particular, que não sei se você conhece lá, mas ele é um anexo. Ele está apartado do restante. Quando você pensa, por exemplo, na Bom Jesus, você desce o morro e está na Ipiranga. O shopping está logo ali. É integrado à cidade. É aquele lance meio carioca de você já estar na circulação da classe média. Exato. Mas a Lomba do Pinheiro, não. Na medida que você vai se aproximando do Pinheiro, não tem nada. Some, não tem nada. E, de repente, aparece a Lomba do Pinheiro, apartada de Porto Alegre. E isso dá uma característica muito particular para a Lomba do Pinheiro e o que se reflete na subjetividade das pessoas. Quase como se fosse uma minicidade mesmo. E dentro dessa minicidade tem minibairros, que são as vilas. A Vila Mapa, a Vila Bom Sucesso. É engraçado porque esses dias eu estava até cortando o cabelo lá. E aí justamente entrou... Eu acho que foi depois de eu escrever esse texto que você citou. Aí eu estava cortando o cabelo, entrou um rapaz vendendo salgado e tal. E saiu aí. Eu fiquei ouvindo a conversa do pessoal que estava no salão. Meu, tu conhece aquele cara ali? Ah, conheço. Conheço ele. Pechei ele na Mapa uma vez e tal. E tu conhece ele? Não, porra. Eu vi ele no Mangue, eu acho. Não sei o que ele fazia lá. E eu fiquei pensando, porra, essa conversa só é possível no Pinheiro. Entendeu? As pessoas terem noção desses lugares que estão dentro desse lugar. Mas isso de uma perspectiva mais particular do Pinheiro. É porque uma outra coisa legal de pensar, não sei se você tem essa mesma impressão minha, mas pensando em Porto Alegre de modo geral, eu acho, para resumir, me parece que Porto Alegre é uma cidade que não se enxerga muito. Por que eu digo isso? Porque muita gente de fora de Porto Alegre, quando teve acesso ao meu trabalho, às coisas que eu escrevo, teve a seguinte observação. Nossa, eu não sabia que tinha favela no sul do Brasil. Não sabia que tinha quebradas em Porto Alegre e tal. E aí eu entendo as pessoas de fora comprarem essa ideia que é exportada pelo Rio Grande do Sul. Compreendo. A pessoa não é daqui, não conhece, e compra uma ideia que é vendida para fora. Mas acontece que muitos dos leitores meus aqui de Porto Alegre também tiveram essa surpresa. Como assim? Tem rixa de quadrilhas rivais em Porto Alegre? De onde é que tu vem, né? Sim. E eu pensei assim, mano, como é que a pessoa mora em Porto Alegre e pensa que Porto Alegre é o Bonfim, o Menino Deus, aquele pequeno eixo, né? É desconsiderando tudo que está para fora disso, né? Todas as comunidades do Parthenon, da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Norte, Sarandio, Maitá, é muito doido. Tem uma expressão que tu usa em algum momento que é muito legal, né? Que é o leste profundo, né? Eu não sei se é bem assim que tu falaste, se referindo ao Pinheiro como o leste profundo. E tu chamaste a atenção para uma coisa que sempre também me apareceu, mas como quando eu pensava na especulação imobiliária, né? Que é aquela história de que Porto Alegre não tem oeste, né? Claro, porque ao oeste está o rio. Não, não é por isso que não é possível. Pegar uma área, vai ter norte, sul, leste, oeste. E aí tu falas do oeste como essa região classe média cêntrica, central aí, né? E quando eu disse, bah, começamos com esse papo meio de geografia, antes fosse só de geografia, a geografia é muito ampla, claro, ela é muito maior do que essa coisa física, mas o que eu estava querendo dizer com isso? Quando a gente fala em periferia, a gente está falando em condições de vida, em distribuição de recursos, distribuição de riqueza, de oportunidade. A gente não está falando tão claramente numa imagem de desenho gráfica de um centro e algo afastado do centro, né? E tu deu uma fotografada em Porto Alegre que, para quem não tem vontade de enxergar o que tu estavas comentando agora, porque tem isso, né? Tem uma questão de, bah, eu não quero pensar muito nesse tipo de condição aqui dentro da minha querida cidade amada, né? Para essas pessoas, foi uma provocação e tanto. E vencendo, né? Em todos os teus trabalhos. Não sei se é assim que tu sente isso. Acho que sim. Eu acho que... Eu não gosto de pensar na literatura enquanto função, né? A literatura precisa fazer isso ou precisa cumprir determinado papel. Mas a gente sabe que, a gente querendo ou não, ela cumpre alguns papéis, né? Ela cumpre alguns. E eu acho que um dos mais interessantes, uma das coisas mais legais que a literatura é capaz é de possibilitar, ainda que de maneira muito superficial, tu experimentar um pouco da experiência social de outra pessoa, né? Tu vê como é que, olha, a minha vida é assim, é X, mas, por exemplo, a vida de uma mulher, o modo como uma mulher experimenta a sociedade é outro. Então, ela entra numa rua meio deserta, ela tem o medo, sabe que o homem jamais vai saber o que é isso. Então, a literatura possibilita isso, de a gente ter acesso à experiência social de outras pessoas. Então, o que acontece? A maior parte dos meus leitores é gente de classes mais confortáveis. Tem vezes que chega na quebrada, chega nos meus amigos, nas pessoas da periferia, não só onde eu conheço pessoas, mas periferias do Brasil afora, e eu fico muito feliz quando isso acontece, muito legal, mas acontece que a maioria das pessoas que lê meus livros são de classe média. Então, esses dois públicos, eles parecem se atrair, pelo que eu escrevo, por motivos diferentes. Então, as pessoas que têm experiência social parecida com a minha, enxergam ali uma espécie de identificação. Pô, que legal ler um livro que... Se encontram ali. Claro, que o cara pula por cima da roleta do ônibus também, para não pagar, sabe? Tipo, que legal as pessoas que têm essa vida que eu tenho. Legal. E essas outras pessoas, de classes mais confortáveis, são atraídas por uma espécie de... Como diria... Quase como um safari mesmo. Deixa eu ir lá, entrar nessa realidade por alguns momentos e de maneira segura. Um exotismo. Deixa eu ver como é o beco. Deixa eu ver como é que é essa parada aqui. Pois é, isso é muito doido. Inclusive porque... Talvez seja um atrevimento meu dizer isso, fazer essa leitura e tu me diz se tu achares que é. Mas, como tu começaste a parecer muito jovem, tu tem... E não só por isso, evidentemente, o teu trabalho tem uma... Passa uma ideia clara de autodescoberta ou de caminho de descoberta teu. Agora, quando tu falaste, puxa, consegui essa alteridade me colocar no lugar da mulher que vive de uma outra forma e vive opressões que eu não conheço e que, às vezes, eu protagonizo sem saber, sendo homem e tal. Isso está no teu último trabalho. Nas tuas crônicas, tu taca um título sensacional, que é mais em que mundo tu vives, que tem tanto a ver com o que tu estava dizendo agora. Tu começa lá na referência bem meu chão, Vila Sapo. Mas o que eu estou pensando? Estou pensando que tu é o... Sei lá se isso está rigoroso, cientificamente, pessoal da antropologia e tal, mas tu é muito o intermediário cultural. O cara que ficou com... Por mais que tu tenhas dito isso, não estou pensando na literatura como função, como ferramenta, instrumento e nada mais. Mas, de qualquer maneira, tu é um cara que tem um pé num lugar, um pé no outro, um pé numa visão, um pé na outra, e está cumprindo esse papel para muita gente. Isso é um lugar muito curioso. Para falar a verdade, desde que eu comecei a publicar os livros, as pessoas começaram a ler, eu tenho sido levado a refletir sobre muitas coisas sobre as quais eu não refletiria se não fosse justamente esse fenômeno das entrevistas ou do retorno dos leitores que me levam a pensar sobre aspectos da minha obra, da coisa que eu estou produzindo, mas também aspectos do que vai acontecendo na minha vida enquanto isso. Então, é muito doido, porque eu conheci um conceito, por exemplo, de transfuga, sabe? Transfuga de classe, que eu acho que se aplica muito a mim, que é muito curioso. Aqui eu estou refletindo menos sobre o impacto da minha produção e de como ela se apresenta para os outros e mais no impacto em mim. Então, veja, sou um cara da periferia, sou da quebrada e tal, agora eu viajo muito, eu frequento espaços de poder, universidades, feiras literárias, lugares onde eu sou ouvido, sou respeitado. E isso é muito curioso, porque nesses últimos anos tem me afastado da minha quebrada, esse movimento, esse fenômeno. Então, eu não consigo mais conviver com as pessoas, como antes, eu fico a maior parte do ano fora da minha quebrada, então, viajando e trabalhando país afora. E, quando eu volto, a vida das pessoas se desenrolou, e eu não estava ali, entende? E aí eu chego e as conversas têm ficado cada vez mais rarefeitas. Então, tipo, e aí como é que está? Estou bem. E os livros, como é que vai? Vai bem. E, daqui a pouco, eles começam a conversar entre eles sobre o que aconteceu na semana passada e que eu não vi, eu não consigo participar. Então, eu me sinto descolado, mas, ao mesmo tempo, não consigo criar uma aderência com esses novos universos onde eu tenho me inserido por uma série de diferenças de valores, de diferenças culturais, de diferenças de etos, como diria o Bourdieu. Então, são pessoas que não se comportam como eu, que não têm os mesmos valores que eu, esse mundo onde eu tenho me inserido mais por meio da trajetória profissional. Então, é um lugar muito desconfortável, eu diria. Pois é. É um não lugar, sabe? E ia te propor uma palavra nesta linha do desconfortável, talvez até pior. Porque, o que acontece? O cara que tem consciência de classe, consciência de origem, não vamos entrar em classe no sentido mais purista do termo e tal, mas também tem uma ideia de fidelidade e daqui a pouco rola algum tipo de angústia por estar tendo a trajetória que você está tendo. Parece alguma forma de infidelidade. E talvez isso apareça no teu falar, no teu escrever, desde aquela imersão de Piazinho na Cidade Baixa, culta e classe média, quando você foi viver como um enclave. Aquela história do enclave. O cara saiu lá daquele extremo leste, como é que é do leste profundo e conheceu aquele mundo e, puxa, que troço interessante que é esse, que outro troço que é isso aqui. Vem te acompanhando essa ideia um pouco angustiada. Tu falaste em desconforto, eu estou falando em angústia, não acho que esteja sendo muito diferente, mas, enfim. Não, é exatamente isso e acho que tu foi na raiz do problema ou na origem dessa situação. De fato, eu me considero um cara que eu problematizo constantemente certas coisas. E me parece que não é comum essas problematizações, são coisas que não é comum as pessoas pensarem a respeito daquilo. Mas eu não me considero, eu não considero que isso seja de nascença e nem considero que seja algum tipo de capacidade especial. Eu acho que simplesmente tem a ver com os rumos que a minha vida tomaram a começar por isso, isso foi muito importante. Então, eu, muito novo, saio da Lomba do Pinheiro e vou morar na Cidade Baixa. Meu pai virou zelador ali, toda a família teve que morar ali. Isso era final dos anos 80, início dos anos 90. A Lomba do Pinheiro era uma precariedade terrível, se hoje já é muito precário, imagina no início dos anos 90. E a gente vai para um lugar que, de repente, tem asfalto, de repente, tem o cinema logo ali, tem a redenção logo ali, dá para andar de bicicleta na redenção, comer um algodandoso, tem parque, tem lazer, tem teatro, tem, sabe? Mano, meu pai valorizava essas coisas, então, isso não passa em colme a vida de uma pessoa que passa por isso, sabe? Isso é transformador. E aí, quando minha mãe se separa do meu pai e volta para a Lomba do Pinheiro, eu volto com a minha mãe para lá. Daí já não era mais possível para mim não pensar sobre aquilo. mesmo, claro, que hoje em dia, olhando em retrospecto, eu organizo melhor as ideias, hoje adulto, mas jovem, embora não conseguisse pensar de maneira tão articulada, havia esse sentimento, essa curiosidade de por que existem cidades tão diferentes. Então, aqui, a polícia é muito mais violenta, isso era flagrante, era evidente, a vida era desrespeitada, então, a violência estava muito mais próxima, não havia preocupação com saneamento, as valas de esgoto ao céu aberto lá, a escola muito precária, não tinha ensino médio, eu ficava pensando sobre isso. Eu acho que isso me persegue até hoje, isso modelou a minha subjetividade de tal maneira que se apresenta no meu pensamento até os dias de hoje, mas eu acho que começou lá, começou na infância. E isso, só estou propondo essas coisas porque isso aparece, aparece no teu texto e aparece na tua fala, na tua entrevista, nas situações em que a gente escuta, que parece, talvez dá uma sensação de que tu estás pagando um preço por um... Lá vou eu, tu já deixasse claro que não gosta desse ponto de vista, mas por uma função muito legal que tu está exercendo. Só que muito antes dessa função, é claro, concordo contigo, tu estás fazendo boa literatura e isso é uma razão em si. Sobre essa boa literatura, eu quero antecipar um pouquinho hoje aquele meu momento do sevar a palavra, que sempre tem, em geral, eu deixo para o final desse primeiro papo do programa, para trazer algo teu, para a gente fazer um pouco... Enfim, para a gente compartilhar um texto teu com as pessoas e contigo mesmo aqui. Vamos lá? Vamos ali. Agora que eu já tinha entrado, era mais fácil me venderem logo alguma coisa do que ficarem me explicando que a lanchonete ainda não estava aberta. Foi o que pensei, otimista. Só que o cara plantado lá atrás do balcão me lançou um olhar estranho. Um olhar que não consegui decifrar muito bem. Cheio de algum tipo de surpresa. Não a simples surpresa de quem vê alguém adentrar o seu estabelecimento antes da hora. Outro tipo de surpresa. Mais bicuda. Mais ofendida. Tem pastel, mano? Ele só fez que não com a cabeça. E bolinho de batata tem? Ele só fez que não com a cabeça. Enroladinho de salsicha, então? Ele só fez que não com a cabeça. Foi obrigado a rir. Pó. E o que é que tem, então? Pela primeira vez ele se dignou a falar. Tem nada pra ti aqui, Magrão. Isso é muito violento, né? Sabe que uma coisa que sem querer dar muita volta uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é em que medida os meus textos são autobiográficos e tal, né? E aí eu sempre defendo que tem uma mistura nas coisas autobiográficas que tu escreve vai ter uma dose de ficção, sabe? Pra ajeitar a vida pra fotografia ali, como diria o Luiz Augusto Fischer, né? Passar aquele pente ali, né? Mas também a ficção vai ter alguma coisa de autobiográfico também e tal, né? E eu acho que o que define a diferença entre um e outro é qual foi a tua proposta estética com um determinado trabalho. Esse trecho que tu leu é de um texto do meu livro de crônicas e a proposta desse livro é que é um livro autobiográfico. Isso aconteceu, claro, com um ajuste aqui, outro ali, que eu tava dizendo que a gente ajusta pra, né? Mas aconteceu quase exatamente como tá no texto. E eu não me lembro se eu cito isso no texto, mas eu vinha de Canoas. Eu vim de Canoas, trabalhava de clown na época, né? E aconteceu o que se segue na sequência, né? Aquela cena muito curiosa, assim, de, sei lá, também não sei, hoje em dia eu penso se eu corri perigo de fato, assim, né? Porque na hora eu fiquei com a nítida impressão, assim, que eu podia ter morrido, assim, nessa circunstância. Mas sabe que, por mais grave que seja o que tu tá dizendo, que eu até não senti tanto assim no texto, bom, primeiro, um barato que, sim, tu dizes ali que tu tava trabalhando de clown, a gente conversou com a Carol aqui, então, essa família, essa coisa, da arte já tava rolando no teu trabalho, mesmo que tu tivesse outros trabalhos, fizesse outras coisas, já fica bem claro isso. Legal tu falar isso que o teu pai tinha esse cuidado de levar vocês pra verem as coisas no momento que tiveram num lugar em que se ofereciam mais coisas, enfim. Mas o que se sente, o que eu quis, pelo menos, trazer nesse pedaço do texto é a violência, a microviolência ali, daquele olhar terrível do cara, né? É um desprezo muito barra pesada que tu fez sentir muito claramente uma diferenciação muito violenta, repito, né? É um choque, é uma porrada, né? E, puxa, se isso tá presente em vários momentos do teu trabalho, eu não sei se tu queres falar disso agora, mas no teu último livro, no teu trabalho mais recente, entra essa história de tu tentar estar num lugar de alguém que nunca recebeu esse olhar, esse olhar de diferenciação, de desprezo, de opressão, de superioridade, e sentir esse olhar quando tu lidas com a questão de gênero, quando tu te dedicas ao feminino ou oprimido, vamos dizer assim, né? Isso é muito legal, né? Tu fazer essa transposição, tu fazer esse esforço aí. Se tu quiseres, fala desse trabalho. De fato, foi a coisa mais difícil que eu já me atrevia a fazer, foi muito mais difícil do que eu pensava, justamente por esse esforço de olhar para dentro e de tentar entender a medida, porque eu, o que acontece? Eu vou tentar traçar um paralelo aqui que eu acho interessante. Quando a gente pensa os marcadores sociais, então classe, raça, gênero, geralmente dá para traçar esses paralelos, assim, né? Então, por exemplo, vamos pensar a raça. Eu não acredito, Demetrio, não acredito na possibilidade de um branco antirracista. Veja bem, é uma afirmação forte, tem uma das crônicas do livro que trata sobre isso. Eu embaso por que eu penso assim, então eu não acredito nessa possibilidade. Mas isso também acontece nas relações de gênero. Eu não acredito em um homem que seja antimachista, homem feminista, eu não acredito nisso. Evidentemente que há pessoas mais violentas do que outras, e foi isso que foi terrível para mim, difícil nesse trabalho, que é tentar entender à medida de até que ponto eu sou violento. Até que ponto eu ocupo esse lugar da opressão e da violência simbólica. E é terrível, porque cada linha que eu escrevia ia me jogando em crise, porque eu escrevi passagens muito pesadas desses problemas das relações de gênero, e muitas vezes eu olhava e pensava, tem muito de mim aqui. Sabe se perceber pior do que a gente pensava? Pois é, e como isso tem a ver com o que tu tinhas dito antes, tu disseste, tem pessoas que são mais violentas do que outras, eu fiquei pensando, tem pessoas que se sentem mais confortáveis na posição de opressor, mas todas estão, todas estão. É muito interessante do ponto de vista da pureza, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, do rigor, e aí sim, no melhor sentido possível, político que isso tem. É aí que está, aliado tu pode ser, e a gente é. Não todo mundo é, mas a gente procura ser das grandes brigas, das grandes questões, mas qual é o lugar em que tu estás de fato? Eu acho que isso é muito maduro, muito difícil e muito oportuno. É, não, é muito difícil, para além dessa dificuldade, digamos, política, também teve uma dificuldade estética, sabe? Porque também, a maioria dos personagens desse livro são mulheres, e eu fico tentando, aqui já entrando em uma discussão um pouco mais estética, tem uma coisa que eu tento fazer nos meus textos que é bem difícil, que é o seguinte, por exemplo, imagina que tu escreve uma personagem mulher e tal, em algum livro, chama Maria, sabe? De repente, lá pelas tantas, já está escrito o livro, tu pensa, não, não vai ser mais mulher, vai ser um homem. Se tu conseguir só mudar o nome para João e o livro continua funcionando, então tu não construiu uma boa personagem mulher. Faltou coisa aí. Faltou coisa, essa pessoa não menstruou, não teve cólica, a experiência de mulher mesmo, então eu procuro esse aprofundamento nas coisas que eu escrevo e naturalmente convém que eu escreva sobre coisas que eu conheça bem. É por isso que a maioria do... Tudo que eu escrevi, basicamente, está muito próximo da minha experiência social, inclusive geograficamente, é Lomba do Pinheiro, é os trajetos que eu fiz pelo Porto Alegre, que eu conheço muito bem, eu procuro evitar de me basear em escrever ficção a partir de pesquisa. Ao mesmo tempo também, e fatalmente, mulheres de verdade, mulheres que tu conheces e conheces de sobra, ainda que enquanto homem. Sim. Mas aí entrou o desafio, porque eu não sou uma mulher, por mais que eu conheça mulheres e tenha testemunhado a experiência de mulheres muito guerreiras, muito... Na verdade, tem uma constante que eu acho que não é só na periferia, acho que isso é uma questão geral, porém, talvez na periferia seja um pouco mais intenso e mais evidente o quanto as famílias estão sustentadas nas mulheres. Então, tipo, porque os pais são muito ausentes, principalmente na periferia, ausentes no sentido, digamos, de... Às vezes é casado, mas não ajuda com nada, não contribui com a educação da criança, não contribui com os cuidados, às vezes não contribui nem financeiramente, e às vezes é um pai que literalmente abandonou a criança. Então, é muito comum tu ver a mãe cuida, aí a mãe vai trabalhar quem cuida é uma tia, a avó, né? A criança, a avó. De fato, essas configurações hoje são o que domina isso. Sim. José Faleiro, muito obrigado. Não, eu que agradeço, uma maravilha, um prazer, uma alegria estar aqui conversando contigo. Eu fiquei com uma coisa na cabeça, quando o cara diz que ele é do leste, profundo, do extremo leste, e a gente vê a forma como ele pensa e como ele provoca e como ele problematiza, como ele disse. Eu fiquei pensando que nós temos aí um pensador oriental, porque é do extremo leste, porque é contra-hegemônico do primeiro ao quinto, desde que começou a escrever, para a sorte nossa. A gente vai para o intervalo, como sempre, daqui a pouquinho a gente volta. e daqui a Galaxy S. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? Existen? O que eu? Israel! O que é? 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 Então, era impossível não encontrar uma guitarra por aí e tocar. Então, aprendi com um tio meu que tocava um pouco a guitarra. Meu papai cantava um pouco também. E foi ali onde começou a música para mim. Para mais dados, Mburucujá é o maracujá. Então, além do perfume do chamamê, tem o perfume do Mburucujá no ar. Entre outros elementos guaranis, aqui atrás de mim está a planta de arvamate, aquela que eu, volta e meia, menciono ou chamo de alguma maneira, peço a bênção para ela aqui. Então, o Mburucujá está muito presente na cosmovisão guarani. Vai aparecer muito em textos, em folclore, enfim, de toda essa zona do Paraguai, de missiones, de correntes, enfim. A gente tem um grande violonista no Rio Grande do Sul, que, para nós, mudou a história do violão no Rio Grande do Sul e, muito particularmente, do violão no folclore, que é Lúcio Janelle. Claro. Correntino Cidossai. Mas também a gente disputa. Mas agora é gaúcho, a Rio Grande do Sul. Enfim, é tudo sul da terra. Vocês já se encontraram? Já trocaram figurinha? Sim, sim, conhecemos. Sempre vai à festa do chamamê. Personalmente, por aí, não compartilhamos muito, mas sim, é um maestro, um referente que sempre temos presente. Está bem. E tu, pode passar para ela de novo aí. E tu, Milagros, quem são os caras do FUEGE no Rio Grande do Sul que te chamam a atenção? Então, eu lembro, de muito chica, quando compartilhava com meu abuelo charlas, porque era todo um ritual para ele também, a música. Então, tocávamos e falávamos, e ele ponía a radio. E a radio, me lembro bem, uma radio de allá que era Alen, 830. E ele escutava todo o dia essa radio, e sempre passavam músicas de todos os lados, assim, todo o folclore. E ele, uma vez, escutou um bandoneão, que me gostou muito, uma versão de um chamamê que gravou Coco Marola, que te disse escutar aí. E eu disse, espero esta versão em bandoneão, sempre estava como, a conjunção de acordeão e bandoneão, em correntes, se lhe disse cuarteto, não, cuarteto, se lhe disse cuarteto, bandoneão e acordeão, cuarteto. E sempre, essa obra estava tocada de essa forma. E eu lhe escutou em bandoneão só, com guitarras. E lhe pergunto a meu abuelo, quem é? E me disse, Chaló e Jara. E depois, quando eu vim para cá, há pouco, comecei a investigar seus discos, porque eu os conhecia tocando chamamê. Depois, investigando, me dei conta, claro, ele gravou tudo, gravou banderas, gravou, bueno, com Senair Maiká, com grandes referentes de la música de aqui. E então, não há um dia que não o escute, porque aprendo muito, sobretudo, nessa levada de la música, de la bandera, em este caso, que é o ritmo que agora estou estudiando com muita profundidade. E sem dúvida, não há como falar, como eu falei, no Lúcio, ou falar na música missioneira do Rio Grande do Sul, sem recordar o Chalói fundamental. Que bom que o Chalói esteja presente num trabalho tão de agora como é o teu trabalho. Vamos mais uma? Vamos a tocar uma composição que também nós amamos componer, aportar nosso granito de arena, um chamamê que se chama Sus Ojos de Rio. Esse é o show. . 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 e como me fez pensar na armadilha que pode ser a necessidade, não vou negar que é uma necessidade, de dar nome às coisas, de nomenclatura. Por que eu estou pensando nisso? Porque quando a gente ouve algo doce e um pouco mais lento neste compasso e neste formato, a gente lembra da época em que foi muito vigente a palavra litoralenha. Tem gente que não concorda em absoluto com o uso dessa palavra, outros que concordam. Do que eu estou falando? Não importa muito isso para nós. Mas eu estou falando que o Tchamame pode ser uma coisa explosiva, eufórica. Pode ser uma coisa de pura festa, de pura festa crioula, inclusive, de trabalho campeiro e com sapucaia mil. Mas ele também pode ser uma coisa de uma doçura impressionante, cadenciado dessa forma como a gente pode ouvir em uma composição como essa. E que traz essa ideia do litoral. A gente sabe, aqui no Brasil, quando a gente fala em litoral, está falando na costa do mar. Mas na Argentina, quando se diz litoral, se diz na costa dos rios. Está se falando na costa dos rios. E esses olhos de rio aí são sempre, são uma presença que não pode faltar na música litoralenha. Nas letras e na própria melodia, o rio está. Os rios estão, porque vai ser o Uruguai, vai ser o Paraguai, o Paraná, Paraná sobretudo, ou vai ser o Guoleguaitu, em cuja margem eu estava. Enfim, e essa coisa maluca de que isso se dá em todo esse pedaço de continente, do Mato Grosso até o Uruguai, toca-se esses ritmos na beira dos rios. Vocês sentem isso? Vocês sentem esse barulho de rio assim, na veia? Essa cadência que tem o rio. Claro, e com o transcurso dos anos, também o chamamé começou a ter outras denominações. Litoralenha é uma, falando um pouco assim de a história, de como foi mudando em alguns aspectos. A gente queria, os músicos queriam determinarlo de alguma certa forma por certas características musicales. Cholo Aguirre foi um dos referentes que em seus discos tomou essa denominação de Litoralenha, depois foi mudando em canção Litoralenha, e já aí tem suas derivações, mas não deixa de ser a mesma música, a mesma raiz que é o chamamé. E para nós o chamamé representa isso, o rio, o paisagem, o campo. Se bem, em meu caso, eu não me criou em uma imagem de campo e rio, mas sim tomou as características e as costumbres provinciais de meus pais, o qual, isso, acho que também influiu, e influi ainda na interpretação. E não há muito tempo também me enterou que toda a minha família, digamos, de minha abuela, materna, perdão, eram de Agudo Brasil. Seriam meus bisabuelos. Minus bisabuelos eram de Agudo Brasil. Agudo? Agudo. Olha que beleza, povo de Agudo, orgulhem-se. Olha aí. Daí vem esse rio, vinha correndo esse caudal lá de Agudo. E, bom, eu acho que para o Sérgio também representa um pouco o chamamé, todas essas particularidades. Vou passar o microfone. Sem dúvida. E tem uma coisa que é fundamental, né, Sérgio? Que é o poder, a potência da arte, que vai muito além dessa ideia de se você viste pessoalmente, se você tocaste pessoalmente aquela realidade da qual você está falando. Quer melhor exemplo do que Recuerdos de Ipacaraí? Uma guaranha que é, uma tia-avó do chamamé, uma parente do chamamé, não vamos botar na ordem de tempo que vai dar briga. Mas uma guaranha de um cara que vai para o mundo com um tema sobre o lago de Ipacaraí nunca tinha estado lá. Nunca tinha estado lá. Então, a arte tem essa potência. Ela nos traz tudo isso. Vocês nos trouxeram o rio aqui agora. A canção mesma te leva, não? Sem conhecer o lago. Bom, o rio Paraná é o rio que tem mais canções, tem infinitas canções, não sei quantas, deve haver, um montão. O rio sempre está presente na nossa música ali. Sem dúvida. A gente até se espanta com o tamanho da palavra, do termo, né? Os argentinos chamam a região entre os dois grandes rios, Paraná e Uruguai, de Mesopotâmia. Eu digo, putz, mas na Mesopotâmia começou tudo, em termos civilizatórios, né? E, bom, do ponto de vista desse tipo de música, sem dúvida, é assim. Como é que está? Quando eu digo que vocês são jovens que lidam com essa música, como é que está o ambiente jovem do folclore? Eu fui à Argentina quando estourava a Soledad Pastor Uti e convocava muitos jovens. De lá para cá, como é que está isso? Quem quiser responder, fiquem à vontade. Bom, o folclore argentino tem como várias aristas, né? Então, claro, há um escenário para o folclore norteio, há um escenário para o folclore litoraleño argentino do Nordeste, e Soledad, há muitos referentes e muitos jovens, né? que em seus repertórios incluem também a música chamamecera, mas também, se falamos de chamame, dentro de esse bagagem, há também muitos jovens. Nós estamos meio nesse... Creo que estamos aí no meio da juventude e deixar de ser jovens promesas. E há muitos jovens instrumentistas, acordeistas, guitarristas, cantantes, também cantantes, acordeistas, que são representantes de nossa música, de nosso folclore. E é emocionante ver, porque um também se mira com esses olhos, quando era jovem. Está bem, estamos falando como se estuviéssemos 70, 80, mas o que acontece que a música um pouco também te envejece o alma e te gera como toda essa emocionalidade de ouvir as coisas com mais sensibilidade e com mais profundidade. Então... E também me desvié um pouco do tema, não? Mas... há toda uma representação da juventude, da nossa música que nós também estamos muito orgulhosos e nos sentimos também muito acompanhados e estamos caminhando sobre terra firme, não? Porque isso vai ser também o sustento de muito tempo, não? Para nossa cultura, que o importante é sempre manter-la e cuidá-la, sempre conhecendo as raízes, que isso é fundamental para poder depois interpretar, criar e tudo. o que vocês querem contar para as pessoas do que vocês estão fazendo agora? A gente está chegando ao final do nosso tempo para, enfim, para convidar, para as pessoas conhecerem o trabalho de vocês, ambientes digitais, enfim, o que vocês quiserem convocar aí? nós estamos, vinimos a Porto Alegre um pouco a isso, a representar nosso país, a tocar nossa música argentina, como eu disse, a poder aprender também de toda a música de aqui, de todos os músicos referentes e te agradecemos por este convite porque para nós é muito importante estes espaços para que possa chegar na casa das pessoas e a gente que por aí não tem o alcance de ir a escutar um concierto ou de ir a escutar um recital que possa chegar um pouco da música e neste caso um pouco da música argentina e esse basicamente é nosso mensagem, representar nosso país, nossa música, nossa cultura e entreverar-nos com toda esta cultura de aqui. Alguém vai estar pensando, mas como é que depois de tanto tempo Demetrio não falou no Jupanque ainda? Então vamos fazer isso, ele disse assim, eu canto por ser antigos cantos que já são eternos e até parecem modernos pelo que neles encerramos, com o canto nos tapamos para amornar os invernos. Eles não são mais promessas, em absoluto, eles são jovens sim, está certo que eu sou suspeito, com o meu cabelo tordilho aqui, é óbvio que eu os acho jovens, mas eles são jovens e absolutamente não são mais promessas, são um trabalho sólido, como a gente escutou aqui. Muito obrigado. A gente fica por aqui, mas vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. 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 O Cantos do Sul da Terra.